Merlin, o Mago Clark Brandon Jonathan Prince E Len Joyce História de hoje, quem perde ganha Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira, Herbert Richards Cava inglesa Alicate Marreta Trombose do carburador Bem Informarei o parente mais próximo Isaac, foi uma parada Quer me arranjar uma bebida gelada? Claro Enguessada de novo Eu vou dar um pulo no mercado buscar gelo Não Não vai demorar muito Quer se divertir um pouco? É claro Pegue um daqueles pneus Aguenta aí Merlin Quanto tempo não vejo você É um prazer vê-lo, Moco Geladeira quebrou de novo Importa-se? De jeito nenhum Sr. Merlin Sr. Merlin Ele sabe quem é o senhor Ele vai contar pra quem? Pra Foca? Me trouxe um outro pneu Obrigado Esse melhor Adeus, Merlin Adeus, Moco É inacreditável Viajamos milhares de quilômetros só pra trocar um pneu Não vamos esquecer do cheiro Puxa Essa foi fantástica Como é que eu fiz isso, hein? Não foi você Fui eu Pode... Pode me ensinar? Claro Que legal Se você não abusar Eu vou usar só pra gelo Anda, Sr. Merlin Eu quero aprender essas coisas Não é pra isso que eu estou aqui? Na verdade, não há... Não há muito o que ensinar É tudo o poder da mente Focalize sua atenção no lugar Para onde quer ir e... A sua vontade o levará Ah... Isso é uma sopa Não, não Está fazendo muito esforço Vá com calma Vamos Faça uma curta viagem até aqui Zack Zack Vou ter que chamar a polícia Estou precisando praticar mais um pouco Não se preocupe Quando precisar, estará lá Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh A CIDADE NO BRASIL